ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. 180 quilos de drogas são apreendidos e quatro pessoas são presas durante ação policial em Iranduba. Três homens são presos enquanto tentavam arrombar caixa eletrônico na rodoviária de Manaus. Trabalhadores de Estaleiro entram em confronto com a polícia durante o protesto na Zona Oeste. Em Parintins, vítima de assalto acaba espancada por bandidos. E vereador de Coari é preso em flagrante por estupro de adolescente de 12 anos. O Jornal em Tempo também mostra a união de quem precisa da BR-319. Nesse fim de semana, um grupo se reuniu para recuperar uma das pontes da estrada. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Nesse fim de semana, quatro pessoas foram presas e 180 quilos de drogas apreendidos em comunidade rural de Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Foi a primeira grande apreensão deste ano. O material estava escondido em uma comunidade rural de Iranduba. Os comunitários passaram a ligar para a delegacia de Iranduba, informando que estava uma intensa movimentação de traficantes no local. Fizemos uma campana na estrada, conseguimos abordar uma caminhonete que vinha trazendo 30 quilos de maconha skunk. E conversamos com os três indivíduos que estavam no carro e eles entregaram onde estaria a maior parte do entorpecente. No momento da apreensão, a droga estava com Hélio Salgado, Vladimir Batista, Eber de Souza, o Cabeludo e José Nilson Ribeiro, conhecido como Pelado. Os 180 quilos eram de maconha do tipo skunk, cocaína e pasta base de cocaína, avaliados em um milhão de reais. A suspeita da polícia é que a droga pertencia a um narcotraficante colombiano e seria comercializada em Manaus. E o que continua preocupando as autoridades de segurança pública é o acesso pela ponte sobre o Rio Negro, que tornou Iranduba uma das rotas do tráfico que abastece a capital. Há uma retaliação por parte do crime, principalmente do crime organizado para quem a delatou. No momento, a gente trabalha com a investigação em sigilo para apurar de onde veio essa droga, quem trouxe e para quem iria, quem era o destinatário dessa droga. Ano passado, mais de 10 toneladas e meia de drogas foram apreendidas pelo Sistema de Segurança Pública do Amazonas. O montante corresponde à quantidade apreendida nos últimos 10 anos, um prejuízo de 200 milhões de reais ao crime organizado. Um idoso de 70 anos foi encontrado morto em uma kitnet no Zumbi, zona leste da capital. Ele estava com mãos e pés amarrados. A polícia trabalha com as hipóteses de latrocínio e vingança. O fogo começou ainda na madrugada. Segundo os moradores, foi o segurança de uma loja que viu a fumaça e tentou avisar a vítima. Como é que o segurança gritava para ele sair lá de dentro? Ei, seu Roberto, seu prédio está pegando fogo, seu Roberto, seu prédio está pegando fogo. Seu Roberto, seu Roberto. Aí eu me acordei e o cara estava alarmando mesmo. Roberto Silva Sena, de 70 anos, era o dono do prédio que tem 26 kitnets. Ele morava sozinho em uma delas. O corpo foi encontrado com as mãos amarradas para trás e carbonizado. Os inquilinos ainda estão sem entender o que aconteceu. É estranho, cara. Isso aí não pode nem entender a explicação. Ninguém sabe como foi, ninguém sabe o que aconteceu. O que deixa o caso ainda mais misterioso é que, por enquanto, não há qualquer testemunha que possa ter visto algo. Outro fato curioso é que não há sinais de arrombamento. Inclusive, a porta está fechada. Os homens do corpo de bombeiros foram os primeiros a entrar na kitnet. Existia bastante fumaça, concentrada principalmente na região do quarto. Acessamos o local, fizemos o combate, existia um colchão que estava queimando. Quando a equipe acessou, que conseguiu fazer a extinção do incêndio, verificou-se que existia um corpo onde seria a região da cama e que ele estava totalmente carbonizado. Ainda segundo os bombeiros, um ferro de passar roupa foi encontrado em cima da cama e pode ter sido a causa do incêndio. Uma televisão foi levada do local. E o fim de semana foi violento na capital. A repórter Sara Alencar traz as informações. É isso mesmo, Amaral. E o segundo final de semana do ano foi bastante violento. Ao todo, foram seis mortes notificadas pela polícia. Em todas elas, a suspeita é de acerto de contas por envolvimento com tráfico de drogas. Em um dos casos, um homem foi executado a paladas e teve o rosto esmagado durante uma tentativa de assalto. No momento do crime, a esposa dele ainda conseguiu fugir. Mas ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. Os suspeitos fugiram e não levaram nenhum pertence da vítima. E no outro caso, um adolescente de 17 anos foi executado com três tiros na zona oeste da capital. Ele já tinha passagens na especializada em apuração por atos infracionais por consumo de drogas. Os suspeitos também fugiram e ainda não foram identificados pela polícia. Todos os casos estão sendo investigados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você aí nos estúdios. Obrigado, Sara, pelas informações. As informações já em Parintins também não foi diferente. Um homem foi assaltado e espancado. Foram duas tentativas de homicídio, três assaltos com lesões de natureza grave, além da apreensão de 15 motocicletas. A maioria delas utilizadas em assaltos e transporte de drogas na cidade. A primeira vítima de tentativa de homicídio foi o mototaxista André Trevisani de Menezes, 48 anos. Nas proximidades do antigo posto da Cavalaria da Polícia Militar, estrada da comunidade rural do Macurani, ele foi derrubado de sua moto e espancado com estacas. Os agressores levaram dinheiro, celular e o capacete da vítima. André está internado no Hospital Regional Jofre Coen. Nós pedimos mais providência das nossas autoridades, segurança para a população. Não só daqui, como para todos os parintinenses. Na madrugada de hoje, o jovem Sandro Fabiano de Souza, 28 anos, invadiu a residência do aposentado Raimundo Ferreira Ramo, de 62 anos, para roubar. E ao ser descoberto, aplicou vários golpes de faca na vítima, que está hospitalizada. A falta de material humano para trabalhar nas duas delegacias de Parintins, vem dificultando o trabalho da Polícia Civil. Hoje, atuam aqui no município apenas 10 investigadores. Nossa estrutura está reduzindo, ou seja, está indo na contramão, a gente cresce em progressão aritmética. Nossa dificuldade é muito grande, nossa equipe é muito pequena, muito pequena mesmo. E ainda assim, nós conseguimos galgar e lograr grandes resultados. Cidadãos em risco social agora vão contar com um novo centro de referência em direitos humanos na zona centro-sul de Manaus. Esse é o primeiro centro de referências em direitos humanos aqui da capital. O principal objetivo das ações realizadas aqui é assegurar o respeito às diferenças e à diversidade, além de combater as desigualdades, exclusões, preconceitos e opressões de qualquer tipo. É uma demanda muito grande de outros estados brasileiros, porque esses outros estados não têm as chamadas especialidades. Então vem tudo para cá. O centro Adamor Guedes possui salas de apoio médico e até jurídico, tudo administrado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. A população em situação de rua, criança, adolescente e idoso, agressores de mulheres aqui também serão atendidos numa parceria já existente com o Tribunal de Justiça do Amazonas. O atendimento será feito de segunda a sexta, das 8h às 6h da tarde, na Rua Major Gabriel, no bairro Praça 14. A ideia é funcionar em regime de plantão durante 24 horas a partir do segundo semestre. Na inauguração do centro, o governador aproveitou para comentar a crise na saúde aqui no estado. Apesar de todas as crises que passam o Brasil, o ano passado nós gastamos 22% da nossa receita própria em saúde pública. E eu autorizei 540 milhões a mais do que o orçamento da saúde no ano passado. Então, eu fico um pouco chateado quando dizem que a gente não dá importância à saúde pública. Veja instantes, quatro homens são presos durante tentativa de arrombamento a caixa eletrônico na rodoviária de Manaus e ainda, a mobilização para manter o tráfego de veículos na BR-319. Nesse fim de semana, um grupo se uniu para reformar uma das muitas pontes da estrada. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Cope Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta